Bom dia, pessoal. Nós não fomos para a ABB hoje, né, a atividade do Matheus por lá, porque ele acordou reclamando muito da garganta. Mas estamos aqui. Uma tela que ele marcou ontem, era pintar ontem, não deu certo ontem, está pintando hoje. E vamos em frente. É isso aí. Está lindão, Matheus? Acabou de fazer a carrocinha aqui. Deu ok. Certo, ok, né? Ele já sabe que é melhor não conversar hoje, porque ele está bem... a garganta é bem irritada. Bem baqueada. E rouco. Ixi. É isso. Então, estou usando mais aqui o celular mesmo e vou continuar por aqui, que meu computador... Foi atacado por uns vírus na semana passada, uns spams, como se chamam. Com aquele esquecido. Não, meu querido. Veio, gente, uma mensagem... é um spam com a foto de um vídeo meu, né? Eu, Matheus e a Graça, com aquela setinha que não abre e muita gente abriu. Só que quando eu recebi, já fui avisado pelo meu antivírus que era spam. E avisei, mas o pessoal não lê. Eu avisei o pessoal. Olha, não abre, é vírus, é vírus, é vírus. Aí, o que que fizeram? Uns abriram e outros me denunciaram. E meu computador estava enviando vírus, né? Aí, eu entrei em contar logo com a origem, com a pessoa, que até parece de Minas Gerais, né? É uma pessoa especial, gente. E ela já estava... ela já foi me pedindo desculpas, porque já tinha sido avisado do que estava acontecendo. O computador dela, ela tinha feito de tudo para se livrar dos índios, não conseguia. Aí, tudo bem, tudo bem. Gente, meu... resumindo a história. O Facebook, gente... Pelo amor de Deus, tem hora que a gente... Pera aí, meu querido. Deixa eu falar... Um pouquinho demais. Começou a remover até vídeo meu mesmo, dizendo que meu computador estava sendo atacado. E blá, 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 pra me proteger. Remover vídeo meu e terminou pra me proteger, proteger minha conta, não sei o quê. E bloqueando por uns dias. Aí, disse que é por uns dias, é temporário. Então, eu posso até enviar vídeo, mas não posso compartilhar nenhum vídeo meu. Eu tentei várias vezes minhas lembranças. Minhas lembranças que tem todos os dias. Tentei compartilhar. Não, vem o aviso que eu estou temporariamente impedido de... De usar meu Facebook assim, porque... Foi denunciado, né? Que meu computador está infectado. Até nada. Está recebendo... Gente, o vídeo vem marcado. Eu nunca mais... Eu jamais faria isso. O vídeo não vem nada de texto, nada. É só marcações. Duzentas, trezentas marcações. Até árabes têm pelo meio dos perfis marcados. É um absurdo. A pessoa vê logo que é spam. E o vírus não vai botar uma foto qualquer, não. Vai botar uma foto confiável. Aquela que todo mundo quer abrir. Aí botaram o quê? Família. Eu, Matheus e Graça. Todo mundo, opa, lindo, pufo. Coraçãozinho. E babá, babá, as reações, né? Abriram. Aí, claro, tiveram seus computadores infectados, porque não leram o meu aviso, que eu avisei na hora. Fiz status avisando. Né? Aí, fazer o quê? Ninguém ouviu. Tem muita gente que curtiu o meu status, mas só com aquela coisa de curtir sem ler. Ah, foi. Matheus está lindo, hein? É isso aí, Matheus. Vamos parar por aqui, viu? Porque é um vídeo gravado, já está muito longo, ok? Mas é bom dizer mesmo para as pessoas que estão fazendo. Não, eu disse, Matheus, o que eu preciso até dizer, porque eu escrevi várias vezes. Ninguém leu? Ninguém leu, algumas pessoas leram. Mas a maioria não leu, o que que fez? Ficaram abrindo e spam. Estava vindo. Você vendo figurinha? Estava, continuou vindo. Enquanto eu estava reclamando ao Facebook mesmo, que eles pensam que estão fazendo alguma coisa a favor da gente, não estão? Porque estão removendo até filme meu. Alguns eu já pedi de volta e eles devolveram. É. Vídeo meu, vídeo com mais de duas mil visualizações. Devorado. Ele dizendo que é spam. Pelo amor de Deus, é piada. Precisa aperfeiçoar muita coisa. O Raio no Facebook, né? E o Raio velho mesmo. Sim, Matheus, posso encerrar? Está lindo, hein, Matheus? Está ficando show, hein, Matheus? Está ficando show, hein, Matheus? Gente, isso aqui era para ter sido feito ontem, mas ontem deu muita confusão por aqui. Eu tive até culpa na coisa, porque houve um mal entendido. Eu saí daqui dizendo que a gente ia se encontrar com os primos que estão por aqui, na casa de uma e a minha, que no caso estava aniversariando ontem. Tudo bem. Que eu tinha visto alguma coisa, né? Eu tinha visto já alguns avisos que estavam chegando esse pessoal da minha família aqui. Que essas pessoas iam para lá à noite. À noite estava lá. Uma pessoa botou a minha família mesmo. Pronto. Agora eu vim para casa, cheguei em casa, Matheus já veio brigando que queria vir por lá, para a casa da tia. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que o pessoal já tinha ir, já estavam saindo de lá e pronto. Deu muita confusão aqui, viu? Foi só confusão. Foi só confusão, foi só confusão. Foi só confusão também. Não foi feito mais nada e deu muita confusão. Matheus, vou encerrar aqui, viu, Matheus? Está show, Matheus, ó. Ô, Matheus, é lindo, ó. Olha lá, trabalha um pouquinho. Vamos falar nisso, pega a tela do carro para melhorar o telhado. Certo, vamos lá buscar. Então vou encerrar aqui, viu? Está ali, né, Matheus? Eu vou fazer uma com essa coisa, você. Hã? Eu não sou tão chegada... Ah, Matheus, você tirou a pedra do meio e botou umas pedras na lateral aqui, né? Não ouviu, não? É, eu talvez nem até tenha filmado alguma coisa. Eu tirei. Tirou uma e acrescentou mais duas, né, Matheus? Na verdade, já tinha essas. Já tinha? Já tinha. Ficou show, hein, Matheus? Ficou show, hein, Matheus? Deixa eu te abrir aí, eu me espelhando aí. Rapaz, tá mesmo a água. Se você quiser, você tem que fazer até uns peixes, né? É, piracena. Tá piracena? Tá certo. Tá lindo, gente. Então, gente, é isso aí. Já que ele saiu, eu vou reforçar aqui o que eu estava falando. Ele veio ontem, certo, de trabalhar nesse aqui e a gente voltar para a casa de uma tia que estava aniversariando ontem e se encontrar também com familiares. Mas só que quando nós chegamos aqui é que eu percebi que já tinha acontecido tudo isso, a passar ainda dos familiares pela casa da tia. E... É, mas eu vou fazer. Mas é tudo certo. Hoje está dando certo, pronto. Quando o menino está saindo, não dá recurso. Até a próxima. E aí